Por vezes, nós somos bancos qualificados pela concorrência recém-chegada como se fôssemos tradicionais, como se fôssemos apenas os bancões. Geralmente, isso vem acompanhado de um tom de demérito e, não raramente, de um tom acusatório. E aqui cabe uma reflexão. Qual seria a razão desse tom, por vezes, jocoso da concorrência? Eu tenho para mim que esse tom acaba revelando algo que aqueles que nos criticam não têm. Eles não têm história, mas nós temos. Nós temos uma bela história. Não é depreciativo ter história. Ao contrário, isso nos deu bases sólidas, presença física em todos os estados do nosso país. Nós fazemos parte da vida de gerações de brasileiros e também nós estamos no dia a dia de milhões de pessoas e das empresas. Os bancos têm robustez, eles têm solidez, segurança acumuladas em muitos anos de atuação. Eu quero aqui mencionar um exemplo para que nós fiquemos em acontecimentos recentes, que foi o que nós vivenciamos na pandemia. Enquanto o Brasil tinha uma trajetória de sua economia despencando, portanto, numa forte recessão, os bancos confiaram nas famílias e nas empresas e nós demos volumes inéditos e muito expressivos de crédito. Eu diria que naquele período mais crítico, mais agudo da pandemia, os bancos concederam algo em torno de 10 trilhões de reais. Nós somos tradicionais, sim, mas nós somos tradicionalmente inovadores e nós olhamos para frente. Nós queremos garantir a vanguarda da tecnologia e também não é de hoje que nós atuamos na bioeconomia. O futuro dos bancos tradicionais não é distante do nosso passado. Isso é resultado de uma equação que envolve muito trabalho e não envolve aventura. Envolve intensidade e não envolve circunstâncias. Nós sempre tivemos foco e menos foto. Mais ações concretas e menos falatório. A pegada tecnológica dos bancos está em todo lugar. Nós temos mais de 180 milhões de clientes bancários espalhados por todo o país. Cada qual tem a possibilidade de ter o banco nas suas próprias mãos, nos bolsos ou na bolsa de cada um dos brasileiros. Nós somos cerca de meio milhão de bancários colaboradores e temos 18 mil agências físicas. Assim, nós temos como acolher nas nossas casas os brasileiros, portanto, em nossas agências. Nós somos versáteis e plurais. Somos presentes para quem precisa de amparo e somos virtuais para quem pode e para quem quer um atendimento virtual. Nós não estamos apenas nos 0800 e nos links e apps dos players digitais. Muito bem. Para quem se surpreendia com transações que eram feitas em poucos dias, em poucas horas, tem a possibilidade agora de ver transações financeiras em poucos segundos. Eu quero aqui destacar a criação do PIX, como há pouco o vice-presidente-geral, o qual que me fez. E quero dizer que nós incorporamos com orgulho ao nosso cotidiano. Hoje é uma referência nacional, uma referência internacional. Não é à toa, por exemplo, que nós estamos descontinuando ferramentas como o DOC, que será descontinuado a partir do próximo ano. Quero aqui enfatizar um ponto que eu considero bastante significativo. Os bancos, sejam eles pequenos, médios e grandes, não vão sair de cena. Podem nos provocar à vontade, mas nós somos transformacionais e geracionais. Nós vamos continuar cuidando das finanças de cada um de vocês, dos investimentos, dos pagamentos das contas, dos contratos e de vários serviços financeiros. As transformações digitais vão continuar. Inovações, por exemplo, como o Real Digital, como o Open Finance, estão em plena fase de evolução. E eu considero que serão os bancos aqueles que irão consolidar esse processo de inovação. Quero também ressaltar que tecnologia só faz sentido se vier a serviço da sociedade. Com a tecnologia nós conseguimos tornar mais democrático o acesso ao crédito, o acesso aos serviços financeiros. Exatamente, é essa a nossa atuação. Quando nós democratizamos o acesso, nós nos tornamos mais próximos das pessoas. E é isso que a gente vai continuar fazendo. E os bancos nunca deram e não darão as costas aos clientes e ao Brasil. Nós sempre bancamos aquilo que nós fazemos. Eu quero agora incursionar rapidamente pela agenda da sustentabilidade, já caminhando...